Salve, salve galera, sejam muitíssimos bem-vindos ao canal Música Fé. Eu sou o Antenor e hoje vou falar pra vocês de mais um fone topo de linha da nossa querida Audiodream, o Somnium EstMR. E pra quem não conhece, a Audiodream é uma empresa brasileira sediada lá em São Paulo. Ela é uma fabricante de fones intra-auriculares, muito focada no mercado profissional e faz fones pra diversas artistas bem famosas, tanto nacionais quanto internacionais. E o foco principal dela tá nos fones customizados, que pra quem não sabe, são aqueles fones feitos a partir de um molde ali, né? Eles pegam seu canal auricular ali, seu pavilhão auricular, medem, fazem ali como espuma e no final eles fazem um fone totalmente personalizado que vai servir só pra o seu canal auditivo. Aí você me pergunta, que vantagem que traz isso? Pô, tem um monte de coisa e o primeiro deles é o isolamento, então você tem um baita isolamento ali, você fica totalmente alheio ao resto. Pra músicos é muito bom, pra proteção auditiva principalmente e também por causa da firmeza ali que ele fica no seu ouvido, né? Tem gente que trabalha com palco e tal, se mexendo, cantando e um fone custom vai ficar muito mais firme, não vai se movimentar na hora ali. Tem um lance também que acontece pra quem canta, que é aquela oclusão da voz, né? Meio que a voz, ela volta meio grave, mais grave do que deveria ser, fica esquisito quando o cantor tá cantando com um fone que dá esse efeito. E o fone moldado meio que elimina esse problema. E o Somnium West MR é um monitor intra-auricular híbrido que custa incríveis 17 mil reais, ou cerca de 3.500 dólares hoje, que traz 12 falantes por lado, sendo 8 armaduras balanceadas e 4 dos sofisticados drives eletrostráticos, os STs. O que eu mais gostei nele é que ele tem uma separação de instrumentos realmente incrível. Pra quem curte uma sonoridade mais fria, o fone é um prato cheio. E o que eu menos gostei, como todo Audiodreamer, ele tem uma forma ali mais ou menos grande, assim, ele é um moldado universal grandão, tem que caber 12 falantes por lado, afinal de contas, então assim, ele não vai servir bem pra quem tem orelhas menores, e aí o customizado que vai ser o ideal. E o Somnium West V2, em vez de vir naquela case monstruosa que ele e o Aether vem, eles vêm nessa case um pouquinho menor, tá? Não é tão menor assim, mas é menor e também mais leve, mas com as mesmas coisas, a prova d'água, valvulinha de alívio de pressão, etc. E bem seguro, inclusive. E ele segue com esse esquema de dois patamares aqui, ó, a gente tem o primeiro patamar com fone, acessórios do fone, e um segundo patamar, que dá pra colocar, tipo, um corde mojo, sei lá, ou até um dapzão grandão, tá vendo, se você remover essas espumas aqui, você consegue instalar um dispositivo pra ficar protegido também na sua maletinha audiófila, e vem com as ponteiras de sempre, da Audiodreamer, mais simples e tal, acho que não foco aqui, adaptador, escovinha pra limpeza, e o fone, também vem com esse organizadorzinho de cabo de couro deles aqui, que eu curto bastante, acho bem, de certa forma luxuoso, né? O cabo é o de sempre, eu não sei se tem como você pedir um cabo diferente lá, tá? Mas vem com aquele cabinho super levinho do Audiodreamer, que é super confortável de usar, sabe? Super discreto também, então tem gente que curta, tem gente que acha meio chumbrega, eu não sei se tem como conversar lá e pedir um cabo mais luxuoso, mas de qualquer forma, é um cabo que atende muito bem ao propósito do fone. E o formato dele é o de sempre da AD, tá vendo, eles tem um molde lá, pra os moldados universais, conectorzinho 2-pin, todo feito em resina, e eu achei maneiro o design desse aqui, ele tem tipo uma coisa meio, sei lá, Jimmy Hendrix Experience, achei massa, é diferente pra caramba, e a qualidade de construção dele segue o dos demais Audiodreams, que eu já avaliei aqui no canal. Agora falando das especificações técnicas dele, apesar de Audiodream não divulgar a sensibilidade do fone, ele não é um fone difícil de tocar, tá? Ele é um fone de sensibilidade mediana, tranquilo aí, mas pra extrair todo o potencial dele, é super desejável, é uma fonte mais limpa, mais transparente, porque ele é um fone muito transparente, e isso tem que casar bem com uma fonte bem legal. Já falando em ergonomia, como todos os Audiodreams, ele é um fone que isola muito bem, mas que é meio grandão, sabe? O isolamento dele eu daria uma nota de 3,5, 4, numa escala de 1 a 5, o que é ótimo. Como eu falei, a shell dele é meio grandona, então, pra quem tem orelhas menores ali, cartilagens mais expostas na orelha, pode ser que fique incomodado, pra mim serve muito bem, isola muito bem, mas fica essa ressalva pra quem for testar um universal deles. E o cabinho dele, pra mim, é super confortável, levinho, discreto, de boa de usar, assim, dá pra ficar o dia todo com ele e esquecer que você tá com fone. Só não é um cabo muito sofisticado lá, que salta aos olhos, principalmente no fone desse preço, mas eu acho que ele atende ao principal propósito. Bora então falar, finalmente, do som da nova versão de um dos fones que eu mais gosto nesse hobby. E é possível dizer, em relação ao primeiro Somnium ST, que não somente os drivers dele foram atualizados, mas a sonoridade também tá com uma pegada consideravelmente diferente. E aquela apresentação calorosa do Somnium ST V1, que agora vai se chamar Somnium ST ER, dá lugar a uma sonoridade mais fria ali, com algumas qualidades técnicas mais acentuadas, e uma transparência que é absolutamente invejável. E vou te falar que eu não sei se essa foi a intenção da Audio Dream aqui, mas nem conversei nada sobre isso com o René, mas na minha primeira experiência com esse fone, me veio uma impressão de características muito parecidas com a do focal Utopia. Primeiro por ele ser mais frio, mas principalmente em quesitos timbre e transparência, que a Utopia tem com excelência. E como eu costumo falar aqui, o legal dos fones da Audio Dream é que eles costumam sair da linha de tunings mais tradicionais e tem assinaturas normalmente diferentes do que a gente encontra no mercado, principalmente em relação aos fones Wi-Fi. Como eu falei, o Somnium ST MR é um fone mais frio e chama muita atenção alguns aspectos das tecnicialidades que ele mostra. Primeiramente, essa transparência dele, que realmente impressiona, e que, já falei, me lembrou muito o focal Utopia, que sem dúvida está entre os fones mais transparentes que eu já ouvi. E é tipo aquela sensação de que o som é reproduzido pelo fone sem esforço, sabe? Tipo assim, sem nada entre você e a música, sacou? Como se a música fluísse do fone direto para dentro da sua cabeça, sem intermediário, tipo uma ligação direta mesmo. Quando você ouve uma gravação muito limpa, bem mixada, ele realmente impressiona. E um álbum tipo o Birds, do Thing Valtrio, é um exemplo bem bom nesse fone, e ele é capaz de mostrar todo o potencial dessa excelente gravação. Mas não é só isso, e esse fone tem uma separação e posicionamento de instrumentos realmente impecáveis, com excelente precisão nos recortes, e um detalhamento impressionante, daquele tipo que não se coloca na frente do principal, mas é muito nítido, muito claro. E como eu disse, a sonoridade dele é bem de referência, neutro ali, mais puxado para a fria, mas não como um AD8, que acaba sendo muito detalhado e mais brilhante. O STMR é mais natural, e tem uma naturalidade ali mais no estilo de alguns Etmotic, tipo um R4XR. Os graves do STMR são absolutamente técnicos, bem neutros, sem qualquer ênfase ali, nem nos subgraves, como normalmente a gente tem encontrado, e são bem rápidos, com uma excepcional textura, e certamente são os graves que hoje eu teria como melhor referência de neutralidade em um fone. Sem uma gotinha de gordura ali, sem peso, sem calor, é aquela coisa bem seca mesmo, levinha, e isso para a galera que procura o máximo de resolução e neutralidade em graves, vai realmente ficar impressionado. Já para quem curte um pouco mais de massa e carne ali nos graves, vai sentir falta disso aqui, eu acho que essa é a maior diferença entre ele e o STR, que já tem um calorzinho, uma carninha ali, um peso nessa região, apesar de também serem de ótima qualidade. E assim como no STR, o MR tem médios muito definidos, com muito foco, e principalmente contornos muito bem delineados ali, sabe? Você consegue perceber aqueles contornos muito facilmente, com timbres muito bons, e aquela apresentação também mais seca. Coisa que faz ele, de certa forma, soar meio estéreo, com médios ali, bem certinhos, sabe? Sem colorido. Eu achei esse fone particularmente especial para ouvir música clássica, porque todos os contornos dos instrumentos são muito delineados, juntamente com esse timbre e corpo muito bons, e essa ótima espacialidade que ele traz também, que resulta numa apresentação impecável de qualquer trabalho sinfônico que você escutar, principalmente das melhores gravações. Para finalizar, os agudos desse fone tem, primeiramente, excelente extensão e resolução, e essas são as características que acabam trazendo essa excelente transparência, e arejamento dele. E eles são levemente brilhantes, com uma leve sensação de efervescência também, alguns timbres ali mais estridentes. Uma quantidade que é bem boa para o meu gosto, e apesar dessa quantidade um pouquinho maior, hora nenhuma ele soa cansativo ali, ou incorreto para mim. Sou bem bom na real. Bom, gente, bora então para a conclusão, mas, antes de mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e se você estiver gostando do que eu faço aqui, se eu já te ajudei de alguma forma, considera participar da minha campanha lá no Apoia-se, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que a gente tem um grupo exclusivo de Telegram, e eu estou sempre sorteando algum fone, alguma coisa aí, entre os apoiadores ouro. Então, se você puder e quiser, o link está aqui embaixo. E, gente, toda vez que eu avalio fones caros aqui, sempre vem uma galera falando e tal, não sei o que, não sei o que, assim, em todo hobby, você vai ter os níveis ali de entrada, intermediários, mais altos, e vai ter os níveis, assim, muito altos. No hobby de fones de ouvido, isso não é diferente, então, esses fones da Audio Dream, particularmente, estão entre os high-end do hobby, que vão ser bem caros mesmo, e, assim, na real, eles estão pau a pau com uma porraiada de fone que tem aí, mundo afora, né? 3.500 dólares, sei lá, tem fone da 64 áudio, que custa isso. O próprio Focal Utopia custa, acho que 4, acho que, não sei se o modelo novo está a 5 mil, mas ele custava 4 mil dólares. Tem stacks, que se você olhar na loja da Edifier, lá, passa de 50 mil reais. Então, tipo assim, quando você chega em qualquer hobby, cara, sei lá, charuto, bebida, perfume, fone de ouvido, bicicleta, qualquer coisa, você vai ter níveis assim. Em todo hobby, todas essas coisas nichadas, vai rolar a Law of Diminishing Returns, que você vai tendo menos ganhos à medida que você vai gastando mais dinheiro. Isso significa que, em cada nível ali, você vai tendo pequenos incrementos, à medida que vai crescendo mais o preço, você vai tendo pequenos incrementos, ou nem sempre você tem incrementos, tem coisas que são caras que eu, particularmente, não gosto muito. Mas, no final, aquilo que eu sempre falo, preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, eu sei que, para muita gente que tem grana sobrando aí, pô, isso vai entregar muito valor. O cara vai lá na Audio Dream em São Paulo, vai testar o fone, fala, pô, quero levar isso para casa, não interessa o preço. Beleza, show, está atendido. E vai ter gente que vai falar assim, pô, bicho, isso é um absurdo, isso não deveria existir, mas, repito, isso está em todos os hobbies nichados aí que você for olhar. Pode olhar a bicicleta, pode olhar a bebida. Pô, tem bebida, cara, uma garrafa, custa 100 mil reais. Entendeu? Bicicleta também, que passa dos 100 mil reais. Então, em qualquer hobby tem isso, mas isso depende muito do público-alvo. E o público-alvo desse fone, particularmente, é a galera que está querendo aquela coisa high-end ali, está querendo extrair a última gota, que é uma assinatura muito específica, um fone moldado, sacou? Eu acho que é muito nessa linha. E a Audio Dream, ela está indo nesses encontros de fones que tem em São Paulo, direto eles aparecem lá, o Renê leva alguns fones que quem puder comparecer pode testar. Eu vou, inclusive, deixar o Instagram da galera do Encontro de Fones de São Paulo, que quem seguir lá pode acabar colando no encontro e vai acabar testando um outro fone mais sofisticado, principalmente esses da Audio Dream. E, claro, tirar suas próprias conclusões, compraria um fone desse preço, mesmo tendo muita grana, de olhos fechados. A pessoa vai lá, vai querer testar, vai querer ver como é que é e, se gostar demais, acaba levando. E, gente, no fim das contas, esse é um fone para quem quer a última gota em transparência e neutralidade. Esse fone é absolutamente estéreo. Eu não achei que ele colore nada. Ele tem aquela apresentação muito flat e não como um AD8. O AD8, eu acho ele mais neutro, brilhantão, só que ele é bem... Ele pode ser um pouco mais agressivo, pode ser um pouco mais cansativo. É aquele fone que vai castigar uma outra gravação. Esse não. Esse entrega aquilo que está ali. Então, eu acho que dá para chamar ele um fone de alta fidelidade. Mas eu sei que essa assinatura não é para todo mundo, mas tem gente que vai pirar com isso. E é isso, gente. Eu agradeço demais a Audio Dream que me mandou essa amostra de fone só para eu fazer esse review aqui. Valeu demais. Muito obrigado a vocês que acompanham aqui o canal. Quem gostou, deixa o joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever aqui embaixo no canal. Abração para vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.